Mano, eu vou jogar um jogo agora, pato, da Unreal 5, meu Só que eu não tô preparado, porque é de medo, é de bu A gente vai jogar, don't scream, não grita O que consiste esse jogo? Deixa eu até botar aqui e já vou abrindo Ele vai ficar o tempo todo tentando me assustar E basicamente vai ter um timer na tela Se eu fazer algum barulho muito alto, eu acho que eu tenho que durar uns 20 minutos, 20 e poucos minutos Se eu gritar, o tempo reseta, basicamente E é isso que consiste o jogo, eu tenho que durar mais de 20 minutos Não sei nada sobre o jogo, vou tomar susto igual Então, o medo agora é só se o porra do PC vai tancar o jogo Jogo botado Não me abandona assim não, cara Tá na força, tá na luta Tá indo, tá indo Gera uma nivela Aí, ó, girei e foi Unreal Engine 5 Horror Experience Don't scream Não grita Beleza Pelo que eu acho Pelo que eu acho Eu vou ter que Basicamente eu vou ter que configurar o meu microfone Pelo que eu vi Pelo que eu vi, eu vou ter que configurar o meu microfone Se não der pra configurar e eu estiver falando e estiver resetando Eu acho que eu vou ficar um pouco em silêncio Vamos ver Bem-vindo ao acesso antecipado Olá Nós somos Jory e Joe Apenas dois desenvolvedores indie Por trás de... não grite Don't scream Um grande agradecimento por considerar e fazer parte desse acesso antecipado Todo grito que você compartilhar vai tipo... vai nos motivar Lembre-se Jogar o Don't scream durante o acesso antecipado Pode ser que com o jogo tenha alguns bugs Tá, tem alguns bugs e tudo mais e erros Essa não é a versão final Tá, começar... jogar agora, entrar agora Você não está apenas jogando antecipadamente Você está nos ajudando a deixar o jogo melhor Durante a fase de acesso antecipado Nós vamos escutar o feedback dos jogadores E ir adicionando e arrumando alguma coisa conforme forem reportando O que o cachorro fez no jogo, caralho? O Jory, o Joe e o Ted, pô Olha o Ted, que bonito Ah não Eles vão adicionar e arrumando conforme foi reportando Eles também planejam adicionar algumas coisas que estão a seguir No caso, mais sustos Expandir na lore do game Objetivos opcionais Ativemente na Steam Cartas de troca na Steam Localization Suporte, eu não imagino o que... É tipo, suporte de localização Eu não sei o que que é Suporte de controle Provavelmente pode jogar no controle E outras coisas Nota Tá, ele falou assim Você checou o recomendado pra poder rodar o jogo Que o jogo é na Rio 5 e precisa de um sistema decente pra poder jogar A gente tá limitado nesse quesito em otimizar o jogo Tá, sem comprometer o visual Tá, obrigado pelo suporte Vamos ver, né Opa A gente tá limitado pra poder jogar no controle Aqui é como fazer isso Você deve ser capaz de falar apenas quieto Não, 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 não Com slight gasps Ou sudden sounds Counting as screams Se você speak Too loudly E a voz Exceeds A threshold Of a microfone divider Line A red flash Will appear On a screen Signaling A scream É up Toa 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 A comfortable Balance Between Speaking Softly And what should be considered a scream When you calibrate your microphone For optimal results You should determine the best distance to position the microphone from your mouth Please be aware that external audio software can impact your game's microphone calibration Será que tem sexo no jogo? Aí eu teria medo mesmo Por favor, sem sexo Play fair And most of all Don't scream Achei que ele ia me assustar já Tá Eita, nós Ok Aqui eu tô falando de boa Se eu falar um pouco Tá, deixa eu Se eu aumentar um pouco aqui A linha já tá pegando mais Então eu tenho que diminuir Alô Ah Opa E aí, tudo bom? Tudo bom? Essa parada Tamo aí Muito louco Isso aí, meu irmão Tô conversando aqui Amando do céu Amando do céu Ah Tá Tá, eu acho que aqui Eu acho que aqui tá bom Só que eu vou ter que ficar Vou deixar em cinco Só que eu vou ter que ficar falando assim, ó Tem que ficar falando baixinho Tem que ficar falando baixinho assim, ó Pá, pá Opa, pá, pá Oba Ué Tá, eu vou ter que ficar falando baixinho aqui Porque se eu falar um muito alto É tipo Uh Obrigado Eu só vou abaixar um pouco O som do game Oi Deu não Eu tô achando que tá muito alto Pronto Tem cinquenta Baixei cinquenta Vamos ver se o PC tanca Perdi tudo Aí a gente vai falando baixinho Vou falar de boa Passar uma moto Você tá fudido Ou se passar uma moto E resetar meu tempo Eu vou ficar puto, velho Tipo assim Eu acho que placa de vídeo Pra rodar o jogo Eu acho que eu tenho Mas tipo Foda é o processador Vamos torcer aí Pro 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 jogo Pra poder tancar Uff Vamos lá No screen Acho que tem que sobreviver Dezoito minutos Pelo jeito Ok Tá dando uma servadinha Aqui temos um Ele já contou Que eu gritei Ah tá Eu tenho que andar Entendi Oba Eu não posso parar Eu tenho que continuar andando Vamos andar por aí Vamos andar por aí Mas já vai aparecer Já vai aparecer um boot de quatro Não fala isso Vamos andando assim Estamos aqui na floresta De boa Temos uma casa ali Olha só Passou o primeiro minuto Boa Meu Deus Meu Deus Que porra é aquela Fiscando na direita É que minha câmera Estava em cima Posso ir andando Pra qualquer lugar Vovozinha Aí está daqui Não vai pôr uma parada na minha cara não Não né mano Uma estrada aqui É isso Se tivesse um áudio do Bolsonaro Que comer meu cu Ai Bolsonaro Goza em mim Goza Bolsonaro Passou o segundo minuto Beleza Estamos indo bem Estamos indo bem Estamos indo tranquilo Só não olhar pra trás Se não olhar pra trás Não grita Mas o jogo está bem bonito Se a parada não estivesse carregando na minha frente E eu não Vamos subir aqui Eu que não vou me aproximar Dessa porra Nem não Não gostei Não gostei Não gostei Mas que eu gritei Véi porra Oh parou mano Parou 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 Véi Meu irmão poderia vir aqui Tela minha mão Ai 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 Quem está menstruado Quem está menstruado Eu viu pelado Você viu pelado Eu viu pelado Eu não gostei Eu fui pelado Pelo amor de Deus, pata. Pelo amor de Deus. 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 Pelo amor de Deus.